Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauru, e no vídeo de hoje continuamos com WALL-E, eu não consegui pular, não, vou ter que fazer esse caminho todo de novo, eu sei Jurássicos, eu já fiquei na outro vídeo tempo demais aqui já, tá, mas, né, quem ia imaginar uma coisa dessa, tá Jurássicos? Fazer a voltinha aqui baratamente, abaixadinha, ali, vai, compadre, agora sim, pro outro lado, vai, vamos lá, vamos lá, finge que não acontece, nossa, esse episódio começou maravilhíssimamente, Jurássicos, vamos lá, pulhão, agora vamos pro outro ladinho, isso, compadre, quem é que disse que não ia, compadre, morre, maldito, belezíssima, só que antes de continuar, obviamente, nós vamos pegar essas caixinhas que ficaram para trás, olha só, que interessantes, beleza, caixinhas capturadas, tem mais uma coisinha aqui que vai falecer, umas caixinhas que vai falecer marotamente, lá vai a IVA, deixa eu quebrar aquela caixa ali, aqui, tá, mas é só a gente dar a voltinha aqui, Jurássicos, sem segredo nenhum, beleza, chega aí IVA. E aí E aí E aí Beleza, como vocês puderam observar Foi a baratinha que salvou a nossa pele A baratinha desse basicamente é assim Iva, ele é um cara legal Ele é um cara gente fina Apesar de já estar velhinho, acabadinho Ele é um cara bacana Deu uma chance para um menino Beleza, acabamos com tudo aqui E aqui também Peguei tudo aqui? Peguei, beleza, 10 Bacaninha, 10 Eu tenho que pegar só 70 Olha só que interessante, cadê? Cadê o negócio? Vem cá, vem cá, vem cá Vocês podem ver que a minha mira também Tá uma coisa incrível Quebrar isso aqui Aqui é só um negocinho do laser jurássico Mas eu já tô cheio ali, a barrinha vermelha tá no topo já Então não há necessidade Vamos lá, modeto, eliminar isso aqui Belezissimamente E já vamos eliminar o outro ali na frente, jurássicos Cadê? Tá uma modeto, tá uma modeto Nossa, minha mira tá uma coisa incrível, né? Vamos lá, acabar com isso aqui Nossa, vai demais, velho Esse analógico aqui vai demais, jurássicos Deixa eu falar pra vocês Tá, pra cá Ah tá, eu tenho que subir aqui nessa rampinha Marotíssimamente Pulão Acabar com esse negocinho aqui Puladinha marotíssima aqui Acabar com esse negocinho Desculpa jurássicos Eu tenho uma espirrada ao vivo É só eu começar a gravar e começa a dar essas coisas Começa a coçar o nariz Começa a espirrar É uma coisa bonita Beleza, é só acertar aqui Vai lá, maledinho Vai lá aqui em cima Rapaz, como assim? Aqui? Nossa Que dificuldade Que dificuldade Que jogo difícil Que jogo do hardcore Rapaz, como assim? É o jogo do Wall-E, velho É o jogo hardcore Como não? Nossa, olha esse quebra-cabeça, velho Eu demorei anos pra resolver esse quebra-cabeça Puladinha marotíssima aqui Quebrar tudo aqui Beleza, conseguimos o 70 Que a gente precisava Se não der, 70 de novo Ah, que piada bosta Deixa eu acabar com tudo aqui Pra liberar o portão Agora sim Só passar Beleza Tem essa parte aqui Já vamos pegar uma caixinha Que eu já vi um botão lá em cima Tem isso aqui pra quebrar Beleza, acima mente Ah, tá Tô ligado aqui, jurássico Tem que bater aqui E tem que descer aqui rápido Pegar outra caixa Já subir E usar naquele outro botão ali, galera Deixa eu vir aqui Marotamente Joga lá Ah, que legal Bateu na frente do negócio Olha só que bacana Lá vamos nós De novo Titanic lá atrás Lá vamos nós De novo Beleza Agora vai lá Atenção, atenção Nossa A caixa ficou aqui em cima, jurássico Sabe aquelas Uma em um milhão? Então Quando a caixa fica aqui em cima É muito fácil, jurássicos É muito easy Quando a caixa fica aqui em cima É, eu vou ter que pegar um impulso Que se não Não vai da liga Pra gente pular pro outro lado Olha só Bob Wally Burns Christie Puladinha Uh, eu errei hard O nome do cara Me perdoe Não, cara Eu errei o nome Do skatista Calma aí, cara Não É o Bob Vamos ficar só com o Bob Que o sobrenome dele É meio estranho Então deixa só o Bob Tá, jurássicos Vamos ficar com o Bob Puladinha marotíssima Beleza Agora aquela pulada Lá pro outro lado Nossa Consegui de first, man De first, baixadinha Que agora Aquela pulada Nossa Em cima do laço, galera Acerta Acerta Assim Calma aí Calma aí Vamos apelar Já que é pra apelar Vamos apelar Porque eu tava tentando Do modo Mais ace, né Já que não foi Vamos tentar do modo Que a gente não vai errar 36 caixas de 50 Olha só que interessante Sério? Sério que eu tô dando a volta Aqui atrás E não tem nada Nem uma caixinha Pô, que bacana Que divertido Que bacana Não tem nada Ali embaixo Jurássica Então se você for jogar O jogo Você já sabe Que não tem nada Ali atrás Não adianta Ir ali atrás Tá Aqui Devagarinho Marotamente Beleza Ui Quase que eu vou Reto Tá Tem um botão Lá em cima Pra gente atacar Belezinha Essa parte aqui Que me lembra Que me lembra muito Lego Jurássicos Tem umas partes No Lego Que é assim Que a gente tem que Batendo os botões Ali e passar Pro outro lado Deixa eu dar um momento Deixa eu dar um momento Belezinha Agora sim Parede Pra pegar a velocidade Desceu Já faz a curva Marotissimamente Aqui Que bom Compadre Rapaz Como assim Como assim Ai caixinha Tchau pra ter caixinha Pulão Pulão maroto E eu tenho uma caixinha Vermelha aqui em cima Calma aí Nossa Pertei o botão errado Agora sim Agora podemos prosseguir Puladinha Oh 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 Tá Eu tenho que bater ali Eu tenho que jogar lá também Beleza Agora deixa só A hélice chegar aqui perto Bacaninha Vamos acompanhando O tempo Ele vai arrumando os olhinhos Beleza Tá chegando Tá chegando Tá chegando Chegando Cara tá meio longe Isso aqui pra mim pular Não queria falar nada não Mas dá um pouquinho Coisa longe Assim jurar Uma coisinha de nada Entende Vamos tentar De novo Agora eu acho que vai dar Agora eu espero que dê Porque não Não vai dali Beleza Beleza Tá chegando Pulão suicida Isso Compadre Aquele pulão suicida Marotíssimo Nossa Cara Tá chegando Tá chegando Tá chegando Cadê Aí já tô vendo a plataforma E pulaço Morre maldito Beleza Nossa Agora tem que passar pro outro lado Vamos nessa Uhul Foi Compadre Como não vai Compadre Vamos lá de novo Vamos lá de novo Agora Hardcore Uhul Esse Wally É muito hardcore Mulher Pulão gigante Nossa Velho Pega esse pulo Beleza Beleza Muito bacana O Wally se mostrando pra menina E a menina nem ali pra ele Olha só que interessante Olha que ingrata essa menina Não dá bola pra esse Robôzinho marotíssimo Aqui Bonitinho Beleza Morre maldito Morre maldito Tem mais uma caixa aqui Isso Hum Ah tá Tem caixinhas aqui Eu já vou destruir essas caixas aqui Jurássicos Porque eu não sei se eu vou passar por aqui ainda Eu acho que eu vou Eu acho que eu dou a volta ali na verdade Deixa eu dar uma subidinha aqui Acertar o negócio Beleza Se bem que acertar esse negócio ali Nossa Tem que ser muito Né Minha nossa Puladinho Ah tá Eu vou descer aqui Cara Nossa Tranquilíssimo Deixa eu pegar isso aqui Eu vi que tem uma caixinha escondida aqui Rapaz Como assim Caixinhas 50 de 50 Pegamos todas Uh Beleza galera Agora nós temos que acertar aqui o laser Certinho no formato Da IVA Nossa Minha coordenação motora Desculpem Jurássicos Mas é aquele negócio Jogando pelo analógico Não é muito bacana O importante é que vai dar certo Direc być Direc 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 Classify Bom Jurássicos, ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de me seguir nas redes sociais Estão todas aí do lado pra você Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação do canal E se possível, avalie o vídeo A sua avaliação é muito importante também E eu ficarei eternamente grato com a sua avaliação É bonitinha, não custa nada, é facinho Vai lá, faz isso pra mim Que eu fico muito, muito agradecido mesmo E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo Valeu Jurássicos, até mais!